Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar um pouco sobre a declaração do negro do Borel falando que negros fedem Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo então? Bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos dessa edição onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele crush que você está afim Já é de conhecimento notório toda a situação entre Duda Reis e negro do Borel Eles se separaram e várias questões aí vieram à tona Em uma delas a Duda Reis falou que negro do Borel faz caridade apenas para se promover na mídia E inclusive, segundo ela, negro do Borel falou que negros fedem Segundo Duda Reis, negro do Borel só tratava bem as pessoas quando as câmeras estavam ligadas Em seu depoimento, a influenciadora acusou o negro do Borel de ser racista Agora, Ipsis Littres, as palavras de negro do Borel segundo Duda Reis Ele parava de gravar e falava Odeio pobre, odeio negro, eles fedem Vamos lá, tudo isso traz um nível de complexidade muito grande Levando em consideração que negro do Borel é negro Então, por que uma pessoa negra falaria assim de outra pessoa que também é negra? Ou seja, existe racismo de negros? Um negro pode ser racista? E a resposta é sim A gente tem que entender que a gente vive numa estrutura aí bastante profunda de racismo Que vem de décadas, né? Então, até mesmo os negros podem ter essa forma de repelência em relação à sua própria cor Isso indica uma baixa autoestima da parte de negro do Borel Indica a não aceitação de sua própria cor, de sua própria raça É possível isso acontecer com negros que mudam de status econômico Então, ele era pobre, proveniente de uma favela Não tinha acesso a nada, não tinha recursos Ele conseguiu alcançar um status diferenciado E aí, ele vê o outro, que na realidade é semelhante a ele, como um diferente Porque ele se vê superior ao outro Mas, na realidade, ele sofre sim de baixa autoestima Porque ao repelir o outro, é como se ele estivesse se repelindo a ele mesmo Afinal, ele é negro Então, o que negro do Borel precisa, na realidade, é de terapia Para se repensar, para aceitar a si mesmo Para começar a se amar E aí sim, se amando, se respeitando Aceitando suas raízes, suas origens Ele vai ser capaz de amar o outro Seja ele negro ou branco Isso é muito interessante da gente ser conversado Porque próprios negros podem sim sentir isso Existem muitas pessoas que não se relacionam afetivamente com a própria cor A gente vê que muitas pessoas, quando tem uma situação econômica mais privilegiada Acaba se relacionando com brancas, com loiras E dificilmente você vê um negro bem sucedido com uma negra E, gente, a gente não está falando de Ah, mas o amor não escolhe cor Isso é algo que está, muitas vezes, no inconsciente da pessoa E ela não consegue nem pensar sobre isso Ela acaba escolhendo, sim, um padrão de pessoas Mesmo que inconscientemente baseado na cor Tanto é que o negro do Borel falou claramente Que não gosta de negros Mas muitas pessoas nem conseguem verbalizar isso Não falam porque sabem que serão rechaçadas Mas, no fim, elas não gostam de pessoas negras Portanto, sempre acabam se relacionando com pessoas brancas E essa reflexão é muito importante trazer à tona Porque, senão, ele sempre vai repetir os mesmos padrões de comportamento E cair nas mesmas ciladas Ao dizer que um negro fede É como se ele criasse um muro divisório Aí, invisível entre esse negro e ele É como se aquele negro estivesse lá e ele aqui Ou seja, ao falar que negros fedem Ele não se inclui na raça negra É uma forma de ele até perpetuar esse estigma Que a sociedade vem colocando há muito tempo Sobre a raça negra em relação ao fedor Em relação até mesmo à violência Que negros são mais violentos Enfim, existem vários estigmas ao redor dos negros E ele acaba corroborando esse estigma Ao se apartar Falar negros fedem Ele não se inclui Ele tem um escapismo aí Bem evidente na fala dele Ele não se sente negro em nenhum momento Existe uma herança genética que ele odeia no outro Que é a negritude Mas ao odiar no outro Ele reflete esse ódio nele mesmo Afinal, ele é negro Então, a gente pode chegar à conclusão Diante de tudo isso Que ele não tem uma boa aceitação Da sua própria cor Da sua própria raça Sendo necessário urgentemente Uma autoanálise Para que ele chegue na conclusão De que tanto negros quanto brancos Na realidade, são seres humanos Que são dignos de amor De respeito e de afeição Independente da sua cor A questão do racismo no Brasil é gravíssima Inclusive, a gente sabe que Jovens negros são os que mais morrem no país Mulheres negras sofrem muito preconceito Inclusive, na área de relacionamento Elas relatam que existe uma rejeição muito forte Em relação a elas A gente vê o caos instaurado e instalado na sociedade Esse tipo de fala tem que ser veementemente rechaçada Então, eu odeio negros Negros fedem Cabelo de negro é ruim Essas coisas tem que ser extirpadas da sociedade Tanto negro quanto brancos São cidadãos São pessoas que merecem respeito Como seres humanos que são A mudança começa agora Começa comigo, começa com você Começa ensinando as crianças a respeitarem Todo mundo Idosos Brancos Negros Independente da religião Independente da cor Da origem Independente de qualquer coisa Outros seres humanos Têm que ser respeitados O caso do negro do Morel É um caso que a gente tem que mesmo conversar O que ele fez ultimamente Levantou muita discussão Muito debate E isso é interessante A gente colocar à tona E mexer mesmo na ferida Porque é uma ferida antiga É uma ferida que não se cura É uma ferida aberta A gente precisa sim conversar mais sobre isso E eu quero que você também fale aqui nos comentários O que você achou dessa história Vamos iniciar esse debate Não se esqueça de deixar esse like É muito importante Para o crescimento do meu canal aqui no Youtube Se inscreva no canal Tenho certeza que você vai gostar Me siga nas redes sociais E é isso aí Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração de gancho Fique na paz E até a próxima Tchau